E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e pessoal no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como postar respostas de enquete aqui no Instagram, então já quero pedir para você já ir se inscrevendo no canal, ativando as notificações e não esquecer de compartilhar esse vídeo aqui com o máximo de amigos que você puder para estar dando aquela força aqui para a gente do canal, ok pessoal? Então é para você estar repostando respostas aqui de enquetes do Instagram, você vai entrar no aplicativo do Instagram, entrando no aplicativo do Instagram você vai ver aqui na enquete que você colocou, tá pessoal? E aqui na enquete você vai ver e você vai clicar aqui em atividade, tá? Clica aqui em atividade, clicando em atividade vocês podem ver aqui as respostas, tá? Tem uma visualização e uma resposta, tá? Do meu segundo perfil Para mim estar respondendo e postando essa resposta no meu story, é só clicar aqui em responder, tá? Aqui abaixo, então você encontrando responder, você vai clicar aqui e ele vai perguntar para vocês Compartilhar a resposta, enviar mensagem, denunciar ou excluir, você vai ver, vai clicar em compartilhar a resposta, clicando aqui em compartilhar a resposta, ele já vai dar a opção aqui para vocês, olha aqui como vocês podem ver aquela resposta E você pode tirar uma foto, tá? Ou você pode estar vindo aqui e colocando um fundo, tá pessoal? Vou estar colocando um fundo aqui, vou estar deixando esse fundo, você pode mover a resposta, tá? Olha aqui, você pode mover, você pode editar essa resposta aqui novamente, você pode colocar música, hashtag, marcar alguém, colocar uma localização, tá? Vou estar colocando isso aqui, só para complementar o vídeo, tá? Então eu coloquei aqui, essa é a resposta, tá pessoal? E eu vou publicar, publicando, a gente compartilha aqui nos stories e eu volto aqui, ele vai estar carregando e vai estar aqui a resposta, ele aqui, então eu respondi E está respondida e aqui está no meu story, então é isso, como vocês podem ver, é muito simples, você está postando respostas aqui no story Se eu ajudei você, peço a você que deixe seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de amigos que você puder